Uma das perguntas frequentes que chega aqui no AutoPapo é a respeito de colocar o N no câmbio automático quando para o carro. E a gente sempre responde, sim, vale a pena colocar a alavanca no neutro. E tanto isso é verdade, que alguns câmbios automáticos fazem isso sem o motorista perceber. Mesmo com a alavanca no drive, o câmbio internamente passa para N até o motorista acelerar de novo. Mas uma nova pergunta que chegou agora é, por que colocar a alavanca no N de neutro ao parar o carro? Porque alivia o motor ao desengatá-lo da caixa de marchas. Alivia o próprio câmbio e o seu conversor de torque que fica neutralizado. E como resultado disso, ao se exigir menos do motor há uma ligeira redução do consumo e consequentemente também uma redução nas emissões.